Nossa aventura pelas estradas da América do Sul continua. Alguns trechos são os mais puxados e a gente dirige do raiar do dia até antes do pôr do sol. Max, eu acho que eu quero parar um pouco. Mandinha, aqui não dá. Eu também tô cansado, mas parar aqui é perigoso. A gente tem que pelo menos encontrar um posto de gasolina pra gente poder dormir. Max, para um pouco o carro, por favor. Tem hora que dá atrito e não tem o que fazer. O jeito é ter paciência e aguentar firme o que vem pela frente. A gente já passou por tanta coisa nessa viagem, não vai ser agora que a gente vai desistir.